A partir da segunda semana de novembro próximo, agora, São Vicente vai contar com uma nova frota de ônibus para o transporte coletivo. Vão ser ao todo 22 linhas, mas quem vai dar mais informações pra gente é o Ronaldo Salles, que é diretor da OTRANTUR, a empresa que vai cuidar dessa parte aí, né? Eu queria que você explicasse quantos ônibus vão estar à disposição rodando. É, a frota vai ser 245 veículos, né? Com a reserva técnica de 16 e a gente vai estar aí fazendo essa implantação agora na segunda quinzena de novembro. São 22 linhas e elas vão passar por onde? As 22 linhas nós temos aí novos atendimentos, novos bairros, né? Que é o Sambaia Tuba, né? Seria ali um novo atendimento no Japui passando pelo shopping. O terminal também que vai servir como ponto de linhas para atender melhor a demanda dos passageiros, inclusive a integração. Quanto vai custar a passagem? Hoje com o novo contrato, com as novas linhas, carro com ar-condicionado, uma frota nova, hoje 3,95. Ainda uma das mais baratas da Baixada. Quem quiser já se antecipar e comprar o seu cartão de transporte e vai ter também um aplicativo onde as pessoas vão poder ver a movimentação dos ônibus, não é? Sim, a loja hoje vai ser na Fregaspar, 1139. Nós vamos estar atendendo a partir do dia 1º, vai ser inaugurado lá. Está convidado aí todo mundo para estar comparecendo e lá vai ter todo o atendimento para a sensibilidade, para os estudantes, para o cartão comum, inclusive para as empresas que podem fazer o seu cadastro online. E lá na loja a pessoa também vai poder saber como baixa o aplicativo, tudo direitinho? Olha, isso a gente está fazendo uma campanha muito forte na rede social. Eu acho importante a população focar bastante no aplicativo que é o Movit. Lá vai dar o tempo real da linha, inclusive também ele pode observar a chegada do veículo em tempo real, o que vai dar segurança para a população no embarque da sua linha de origem. Muito obrigado pelas suas informações. Fabiano Roma para a Santa Cecília TV.